Os raízeiros da chapada Tem muito caos pra contar Dessas plantas milagrosas Que Deus criou pra nos curar Eu vou ler um pouco do cordel de Plantas Medicinais do Cerrado Que é só pra fazer uma lembrança Da importância do resgate Da raizeira, das curandeiras, dos pajé Dos primeiros curadores da terra A flora na medicina é valiosa demais Vem tratando a humanidade de muitos anos Já confortou muita gente com alívio e cura reais Tem dado aqui na terra de antes do animal Quando a fauna que chegou Toda flora no geral Era doutor na terra pra tratar qualquer mal Foi Deus quem deixou na terra Para o homem socorrer No tratamento dos males E também para comer Todas as ervas e sementes e frutos para viver Porém Porém a nossa procura Perdemos a relação E as ordens do Criador sobre a alimentação Foram esquecidas pelo homem por desconsideração Passou a viver da terra Do sangue dos animais Da carne de outras vidas Somos vampiros reais Não temos respeito à terra Nem aos seres demais Estamos já dependendo de nossa maquinação Dentro disso a medicina tem sua contribuição É uma arma contra a morte nessa nossa condição É tanto que a medicina vive hoje em uma emergência Não de tratar de doença De saúde para ser boa Para ter boa convivência Mas de tratar de doença que a sua experiência A medicina caseira é um salto para a liberdade Do remédio da farmácia Dos hospitais da cidade Do controle dos doutores E da cura da enfermidade A vida como levamos de forma antinatural Precisa da medicina também artificial Apesar dos tratamentos Trazerem sempre outro mal Um erro junta com o outro Isso a vida nos ensina Erramos nos alimentos Erramos na medicina Erramos nas relações Erramos com a lei divina Para dormir sossegado Parte da população necessita Que o doutor passe de medicação Também para aguentar o dia Remédio para depressão E é droga para dormir É droga para se acordar É droga para ficar feliz É droga para se aguentar Droga para tratar das drogas E droga para se drogar Quando eu coloco esse quadro Não me proponha a julgar Só estou mostrando o problema Da maneira como está Posso precisar de médicos Também vou me drogar Então proponho que juntos Façamos reflexão Se me perguntar se está bom Olhar em todas as direções E às vezes o físico está bem Está mal as emoções Para ser independente De farmácia e hospital Temos que mudar os hábitos E viver mais integral Usar remédio de planta E alimento natural Preservar o raizeiro A parteira O pajé A curandeira A benzedeira Seja homem ou mulher É preservar o saber Da forma como ele é Manter aberto o diálogo De forma Das formas de intuições Essa fonte de pesquisa Sempre foi A tradição Que traz a cura e ensina Para toda a população Vamos manter uma ética Acadêmica e popular Que um saber respeita o outro Procurando se integrar Que sejam pela saúde Pela cura e bem-estar Todo saber acadêmico É fruto do popular As pesquisas E descobertas Também vieram de lá É o povo Para descobrir E o doutor Para confirmar Cuidado O mundo acadêmico Para que nessa interação Não use o seu mundo lógico Para tomar direção Trazendo o saber Que cria para marginalização Se acontecer por acaso Uma tomada de poder Tirando o saber nativo De sua forma de ser Destrói junto Destrói junto A grande fonte Da nascente Do saber Esse cordel É um trecho De um cordel Que eu fiz Sobre as plantas Medicinais Da Caatinga Na verdade Eu estou lendo ele A propósito Por alguns trechos Que tem que Exaltar a necessidade Do resgate Da cura popular Ele começa Pedindo licença Aos geradores Dessa cura Desse conhecimento De cura Eu peço licença A todos Aos pais A mães Os avós Que para socorrer Outros Vem desatando Esse nó De buscar Na natureza Sempre o que tem De melhor As plantas Vêm socorrendo No tempo A humanidade Na Caatinga Como exemplo Foi pela necessidade Que descobriram Remédio Para a cura De enfermidades Foi juntando A descoberta De seguidas Gerações Que produziram O saber Fruto de interações Do homem Com a natureza Acudindo Em multidões Esse saber É de todos É uma cidadania Tecendo um saber Antigo Com o saber Do dia a dia Trocando O conhecimento Gerando Sabedoria Os cigano Irritirante A parteira O rezador Os pais Com o filho doente A avó E o avô A chave Na natureza Esse saber Curador A medicina A medicina Acadêmica Antes era Mais ausente E a medicina Caseira Esteve Sempre presente Era como Se contava Quando se Estava doente Por isso Esse saber Correu sempre Mão a mão Passava de boca A boca Coração Para coração E o dono Desse saber É toda a população A medicina A medicina caseira Vem perdendo Seu lugar Para o remédio De farmácia Que são fáceis De usar Como comprimir De gota Injeção É similar Parece com liberdade Mas é uma Contradição Depender do hospital Do remédio E da injeção É mais prático Para tratar Mas é uma nova Prisão Para tratar Doença simples Toda mãe Era enfermeira As doutoras Eram as avós A vizinha E a parteira A confiança E a fé E quem tomava A dianteira Agora Qualquer sintoma Traz nova Preocupação Precisa Se deslocar Para procurar Proteção Nos exames De hospitais Numa peregrinação Mexe com toda Estrutura Social E cultural Essa entrega Medicina De forma artificial Afeta O saber nativo E a cura natural Precisam Caminhar juntos Com muita Compreensão Reconhecer Um ao outro Para viver Em comunhão As duas Formas de medicina Importante Cada qual Tem uma função A medicina Caseira Tem sua Pesquisação Calcada em Experiência Geração Por geração E a medicina Caseira E a medicina Acadêmica Teve grande Evolução Esse cordeiro Da farmácia Da farmácia Natural São remédios Para cura Para tratar Qualquer mal E tem sido O nosso alento Nos socorrendo Em geral Muito orgulho Essa ciência Do bem viver A natureza Sempre louva E aos raízeiros Desse O agradeço 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 A CIDADE NO BRASIL